O curvo está aqui, 2008 está certo, isto não é curvo, isto é Gonçalo. Não, assim nos dá oito. É o curto deixo e de prende. Também tem que principiar, é com este lado do vosso preso. Eu não acho nem... Tem que principiar, eu te deixarei isto a feito. O Gué tem que principiar de onde é o... Se não se importa ficar assim, é continuo com a bola. Assim tens, mas importa ficar assim? Eu não me importo. Então pronto, depois continuo mais? Não, mas já não é bom. Tem que ir para a vida. Se matarem o Gonçalo, vão dizer, olha, era ele que tinha um barrito de curvo. Vai dar? A mesma coisa, quer dizer? Ah, estou lá daqui a frio. Não, 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 não corto, é muito bonito. Não corto. Não dá. No curvo, talvez, ainda não. Mas não vamos afiar em tudo. Não, não, aqui no curvo ainda não. Não se sabe. Não, não, não. Isso é massimo. Não é muito maior. Tchau.